A Rádio FM Assembleia 96,7 Entrevista Em visita à Fortaleza para o lançamento do seu livro O Quarto Poder, uma outra história publicada pela editora Edra Nós recebemos em nossos estúdios Paulo Henrique Amorim Paulo, o que os leitores podem esperar dessa publicação? Lilian, é um grande prazer estar com você Esse é um livro sobre a minha visão de como a televisão brasileira se instalou Como ela se desenvolveu, como ela se tornou o que ela é O livro é O Quarto Poder, mas na verdade ele muitas vezes, em muitos episódios Ele se confunde com O Primeiro Poder Ele é o Primeiro Poder, foi o Primeiro Poder E esse livro contém algumas das minhas observações pessoais Sobre alguns dos episódios da história recente do Brasil Eu, na qualidade de repórter, eu consegui transpor para esse livro As minhas anotações pessoais como repórter O meu testemunho de alguns episódios que vão desde Uma entrevista que eu fiz com o presidente Juscelino Kubitschek Quando ele já estava fora do poder Em que ele diz que mudei a capital para Brasília Por causa do Lacerda na Rádio Globo Porque o Lacerda pregava o golpe contra ele Tinha medo que os militares que ficavam estacionados no Rio de Janeiro O derrubassem, então ele foi embora para Brasília Para não ser derrubado pelos militares estacionados no Rio Na Vila Militar Até uma última conversa que eu tive por telefone com o presidente Lula No segundo turno da segunda eleição dele Quando eu fiz um artigo no meu blog, Conversa Fiada Desmontando ou explicando qual foi a patranha Da montagem do Jornal Nacional Que levou a eleição para o segundo turno Quando o Jornal Nacional ignorou o desastre da Gol sobre a Amazônia Em que morreram mais de 100 brasileiros Para não despaginar o jornal e prejudicar o Lula E levar a eleição para o segundo turno O Lula me telefonou para agradecer esse artigo no Conversa Fiada O meu blog E disse que ia voltar a conversar comigo assim que pudesse Não por telefone, que era um assunto muito delicado Mas que ele ia voltar a me telefonar para discutir A criação de um marco regulatório para a televisão brasileira E eu quero te dizer, Lilian, que eu espero esse telefonema até hoje Paulo, são 50 anos de jornalismo Mais ou menos Essa história de 50 anos de jornalismo Fica dando uma ideia assim Que eu sou um centenário jornalista É que eu comecei muito cedo É isso E é um recorte temporal muito grande Desde a era Vargas Passando ditadura militar Criação Sim, mas eu não te estimunhei o suicídio Quer dizer, eu te estimunhei o suicídio do Vargas Eu era criança Estava na escola pública No Rio de Janeiro Minha mãe me mandou comprar leite Estava com a leiteira Disse a rua Santo Amaro na Glória Para comprar leite Na esquina de rua do Catete E aí eu ouço do rádio da leiteira Que Getúlio Vargas tinha se matado E começaram a ler a carta de testamento Eu estava a dois, três quarteirões do Palácio do Catete Com a minha vocação inelutável de repórter Eu deixei a leiteira na leiteira E fui para a porta do Catete E fui ver a movimentação do Palácio do Catete Eu vi Oswald Aranha entrar Eu vi o Lutero Vargas, filho do Vargas, entrar no Palácio E fiquei ali de repórter, repórter As impressões do menino Paulo Henrique Amorim É isso, começa assim Começa assim É o primeiro trecho do livro Aqui, ó A primeira história que eu conto é exatamente isso Na manhã, bem cedo, do dia 24 de agosto de 54 Eu desci a rua Santo Amaro no Rio com uma leiteira Para comprar leite na padaria que ficava na esquina com a rua do Catete Bem em frente ao edifício E que segundo placa na portaria Mário de Andrade tinha vivido Na padaria eu vi o repórteresso divulgar a carta de testamento de Getúlio Saí com a leiteira vazia às pressas E postei-me na primeira fila Com a corda do isolamento na barriga Diante do Palácio do Catete Três quarteirões adiante Vi Lutero Vargas e Oswald Aranha chegarem Eu tinha 11 anos Paulo, eu queria que você falasse da seleção Desses fatos históricos que você organizou no livro Porque eu imagino o quanto deve ter sido difícil para você Reunir esse material em fontes E buscar da sua memória também Esses fatos para contemplar a publicação Eu tenho uma memória de elefante Uma memória desagradável muitas vezes Mas o que eu fiz foi que Depois de várias mudanças E vários apartamentos E montar e desmontar biblioteca Acabei conseguindo reunir Numas caixas de papelão Todos os meus caderninhos de anotações E ao longo de um ano e três meses Eu e um jornalista formado Ficamos catalogando esses documentos E como são documentos de um repórter Que precisa depois usar os documentos Tinha que escrever com letras legíveis Que são como se fossem documentos Dos bastidores de 50 anos da vida pública brasileira Abri por acaso aqui Numa página do dia 4 de setembro Não sei de que ano Do general Ivan Mendes Chefe do gabinete militar do governo Sarney Que disse assim pra mim Você é brasileiro? Temos que ter a bomba atômica O curioso falando sobre isso É a escolha do título Como epíteto O quarto poder Que é uma expressão Que tem uma conotação positiva Mas que no entanto Você traz Uma relação dicotômica Porque é uma mídia Que você reflete criticamente Fala pra gente O livro na verdade O desenho da capa É o quarto poder Mas se você prestar atenção Tem um um em vermelho Que é a mesma cor que cobre o rosto Do doutor Roberto Marinho E ele se torna o primeiro poder Porque um dos capítulos desse livro É sobre o papel que o Roberto Marinho Desempenhou no governo Sarney Em que ele foi co-presidente do Brasil Paulo, tu não tens dúvida Ou receio em algum momento A partir de tudo que você escreveu E compilou na publicação Em nenhum momento você ficou com receio De vir à tona De vir à tona essas histórias Mas porra, Bruno Isso aqui é história É história, tá aqui Às 18h20 de um dia Em Washington O diretor gerente do FMI Senhor Michel Candessis Aprova o plano real Do Fernando Henrique Sem existir o plano real Sans excitation Oui Favorable Ele dizendo Eu vou apoiar o plano Do Fernando Henrique Ele não sabia qual era E por que que ele apoiou O plano do Fernando Henrique? Por que que ele apoiou O plano do Fernando Henrique? Por quê? Por quê? Eu anotei Porque o Fernando Henrique Vendeu pra ele Que ia fazer um Ajuste fiscal Com privatização forte Privatizar a Telebrás O que exige Uma mudança da Constituição Privatizar a Vale do Rio Doce Privatizar a água E o gás Concessões Do serviço público E a joia da coroa Tá aqui com a minha letra Aqui Ok Veja aqui Petrobras Vou mudar a Constituição Foi isso que ele ofereceu O FMI Antes de ser candidato Oficial A presidência da República Já não era Ministro da Fazenda E não existia O plano real Bom Essas e outras histórias Estão no livro O Quarto Poder Uma outra história Publicada pela editora Edra Do jornalista Paulo Henrique Amorim Com quem eu conversei Aqui com exclusividade Pra Rádio FM Assembleia Paulo Eu quero agradecer A gentileza De você ter conversado Muito obrigado Lílian Foi um grande prazer Não deixe de ler O Quarto Poder Uma outra história É espetacular Rádio Legal Informação Serviço Relação permanente Com a comunidade Rádio Legal Uma conquista sua Não deixe ela morrer Campanha pela valorização Da radiodifusão E contra a pirataria Nos meios de comunicação social Apoio Rádio FM Assembleia 96,7